Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Águas de Nova Friburgo, construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco, a força do concreto. Estã, fechaduras e cadeados, você faz parte dessa história. Monarco, há mais de 12 anos construindo sonhos. CPI da tragédia continua na Câmara Municipal. O Colégio Jamil Eljaico oferece curso para técnicos em turismo. Na bancada do Zoom TV Jornal, eu conversei com o novo coordenador da Defesa Civil e com o secretário de Ordem Urbana. Agora, no Zoom TV Jornal. Música Boa noite. A Polícia Militar realizou ontem, em diversos bairros da cidade, uma mega-operação para apreender CDs e DVDs piratas. Em cumprimento a um ofício da promotoria criminal. Os locais encontrados foram no Shopping Castelinho, no Centro, na Rua 7 de Setembro, em Conselheiro Paulino, na Rua Presidente Vargas, em Olaria e no Jardim Califórnia. Nos locais foram encontrados mais de 3 mil CDs e DVDs piratas falsificados. Todos os responsáveis pelo material detido foram encaminhados a 151 ADP. Os acusados pagaram fiança e foram liberados. E continua no Legislativo as audiências da CPI da tragédia. Durante todo o dia, empresas que prestaram serviços para o município foram ouvidas. Na próxima sexta-feira, começam a ser ouvidos os servidores municipais. Foi realizada hoje, na Câmara dos Vereadores, a quinta reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito. As últimas quatro empresas a serem ouvidas foram chamadas na condição de testemunhas. A RM Artefato de Cimento não compareceu. Às 11 horas da manhã, foi a vez da Espectro Instrumento Cirúrgico, representada por Ivaldo Assis do Nascimento. A empresa teve um contrato firmado com a Prefeitura e já prestou serviços na cidade através da Fundação Municipal de Saúde. Durante a tarde, foi ouvido o sócio administrativo da empresa MedSystem Serviços Hospitalares, Ricardo Gonçalves Fonseca. E logo em seguida, a gerente de vendas na Sã Alimentos e Serviços Limitados, Adriana Pinto da Silva. De acordo com informações dos membros da CPI, uma das empresas ouvidas até hoje pode passar de testemunha a condição de investigada ainda esta semana. Isso porque ela estaria se negando a colaborar com as investigações. O governo do estado anunciou que até setembro, mais 164 famílias que estão em áreas consideradas de risco e terão suas casas demolidas, vão receber o benefício do aluguel social. As famílias beneficiadas passaram por um cadastramento feito pela EMOP, pela Defesa Civil do Estado do Rio e por uma equipe do Escritório de Gerenciamento de Projetos, além de passarem por entrevistas. Na cidade, mais de 2.500 famílias estão recebendo o aluguel social do governo desde fevereiro. Enquanto isso, ainda há muitas famílias sem receber pela incompatibilidade de cadastros feito pelo município e pelo Estado. Enquanto na rede hoteleira e áreas de turismo da região falta pessoal qualificado, sobram vagas nos cursos profissionalizantes na área. O Colégio Jamil Eljaik, no centro, desenvolve há mais de 5 anos o curso técnico de turismo e agora corre o risco de ser interrompido por falta de alunos. A repórter Camila Ramos conversou com a responsável e tem outras informações. A Escola Jamil Eljaik está com as inscrições abertas para um curso técnico em turismo. Quem nos dá as informações é a professora Elisabeth Martins. Elisabeth, qual é a programação do curso? A programação do nosso curso técnico em turismo tem duração de um ano e meio e mais um semestre para quem quiser cursar o curso de guia de turismo nacional e regional. Existe algum pré-requisito? Sim, o pré-requisito é ter mais de 18 anos e o ensino médio completo. Quais são os documentos necessários e o prazo para inscrição? O prazo necessário são cópias dos documentos de CPF, RG, comprovantes de residência e histórico escolar. E o prazo para as inscrições vão até o final desta semana. O curso tem o reconhecimento também do MEC? Sim, o nosso curso é reconhecido pelo MEC e o curso de guia de turismo é reconhecido pelo Ministério do Turismo. Lembrando a importância de um curso como esse para quem está no mercado de trabalho à procura de um emprego. Sim, sem dúvida. Após um curso técnico, o profissional já pode começar a trabalhar, ele já pode estar inserido no mercado de trabalho. Então, é bastante importante e válido para quem pretende seguir a carreira. Ok, Elisabeth, obrigada pelas informações. Camila Ramos para o ZUM TV Jornal. Na semana que o Papa anunciou para 2013 a realização de um grande evento jovem no Rio de Janeiro, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas divulgou que o Brasil pode deixar de ser o país mais católico do mundo nos próximos 20 anos, de acordo com o novo mapa das religiões. A pesquisa mostra que atualmente o percentual de mulheres católicas chega aos 70%, 5% a menos que os homens. O Sudeste também foi apresentado no relatório com a menor taxa de católicos do Brasil. E vamos à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. O sol volta a aparecer amanhã. A quinta-feira amanhece com sol e algumas nuvens. Segundo a previsão, podem acontecer pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Na bancada do Zoom TV Jornal, eu recebo o comandante da Defesa Civil, Coronel Mori, e o secretário de Ordem Urbana, Coronel Hudson de Aguiar Miranda. Voltamos já. O Zoom TV Jornal tem o prazer de receber aqui na bancada, essa noite, o Coronel Hudson, secretário de Ordem Urbana. Obrigada pela sua presença aqui no Zoom TV Jornal. E o Coronel Mori, da Defesa Civil, que tomou posse agora dia 1º de agosto. Boa noite. Boa noite, obrigada pela presença. Coronel Hudson, vamos começar explicando para a população a relação do senhor com a Defesa Civil. Bom, a nossa Secretaria de Ordem Urbana, ela tem duas subsecretarias. A de Guarda e Postura, que é sob a responsabilidade do André Luiz. E a Subsecretaria de Defesa Civil, hoje, sobre a direção competente do nosso querido Coronel João Paulo Mori. Então, há um vínculo nosso, direto, interagindo sempre para os recursos que a gente possui carrear exatamente para aquelas comunidades que mais necessitam. Então, esse é o elo, já que ele está e pertence à nossa Secretaria de Ordem Urbana. Como é um órgão bastante técnico, ele fica nessa coordenação e a gente fica mais no apoio às suas iniciativas, às suas ações. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, a gente está há três meses das chuvas, né? A população já começa a ficar assustada e a gente sabe que os senhores desenvolveram um plano para que a população fique mais calma. Que plano é esse, Coronel Mori? Nós estamos trazendo para Friburgo o sistema de alerta-alarme. É um sistema que já deu certo na cidade do Rio de Janeiro, inclusive já são ouvidas lá. E é uma ideia do nosso Secretário Estadual de Defesa Civil, Coronel Sérgio Simões. E estamos tentando implantar aqui no nosso município. A princípio, vamos implantar em dez comunidades de risco. Mas a ideia é trazer para todo o município o sistema de alerta-alarme. E dentro desse sistema alerta-alarme, também os senhores estão identificando líderes nas comunidades para que eles possam também servir ali de ferramenta para numa hora de uma chuva mais torrencial. Como é que funciona isso? Bom, nós, para que isso funcione perfeitamente, o Coronel Mori conseguiu junto à Defesa Civil do Estado a vinda do diretor da Escola de Defesa Civil, o Tenente-Coronel Paulo Renato, e está capacitando os agentes comunitários e os líderes comunitários, né? Para que haja uma distinção entre o que é o alerta e o alarme. O alerta, tem que entender, é um estado de atenção, de acordo com a quantidade de chuva, o índice pluviométrico, né? E haverá um centro de operações, né? Que fica na Defesa Civil, com pessoas credenciadas para isso, porque não pode soar o alarme de qualquer forma, né? Então, passou do estado de atenção, quando soar, depois do alerta, o alarme, né? Aí que as pessoas já saberão o que fazer em razão desse curso de capacitação. Então, já terão um local de apoio, e esse local de apoio, ele vai ser indicado pela própria comunidade. Já se tem esses locais. Seriam os abrigos? Seriam os abrigos, com as placas indicativas, de onde eles irão ficar. Até porque, se nós chegarmos lá e indicarmos um lugar, pode ser que esse lugar também seja sujeito à inundação. E as pessoas da comunidade já conhecem, né? Já conhecem, exatamente. Então, tudo parte mesmo da comunidade. Então, tem que haver uma mudança na mentalidade, uma mudança de cultura, e que a Defesa Civil está fazendo esse trabalho muito bem, através desse diretor lá da Escola de Defesa Civil, que é o Tenente Coronel Paulo Renato. De tudo que os senhores mapearam na cidade, né? Durante esse quase um mês da entrada do Coronel Mori, o que mais preocupou? Nós temos hoje uma grande preocupação, que são as pedras. Nós temos muita pedra solta ainda. E nós pretendemos mapear essas pedras todas, e mapear essas pedras também a comunidade. Então, é nosso principal objetivo, sabermos onde estão os riscos e levarmos essa sirene a esses locais. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa. A cidade está com medo, né? Sim. Deu uma chuva, pequena chuva, todo mundo está com medo. Agora, imagina se tocar uma sirene. Então, nosso objetivo é levar para vocês que não entrem em pânico, porque serão capacitados. Vai haver um simulado antes. Não vai chegar simplesmente a tocar uma sirene. Vai haver um treinamento antes nessa comunidade, no momento que toca a sirene, o que você tem que fazer? Ouvir o seu líder comunitário, o seu agente comunitário, segui-lo até onde foi estabelecido que seria o ponto seguro, o ponto de apoio. Então, a comunidade tem que trabalhar conjuntamente com esse líder comunitário para que não haja desespero. E a Defesa Civil conta muito com eles. Nós perdimos a presença de todos os presidentes das associações de moradores, principalmente aqueles que são presidentes de área de risco. Os líderes comunitários, nós já estamos capacitando, os agentes do Programa de Saúde na Família, que trabalham nessas áreas de risco, para quê? Porque quando for utilizada a sirene, se nós utilizarmos nesse verão, a comunidade desça de forma ordeira, devagar, dê a mão ao seu filho, desça com calma, pegue o seu kit de emergência, seus documentos, material de higiene, roupa íntima, e aguarde no abrigo até passar o período de voos fortes. É interessante que as pessoas que moram, que continuam nessas áreas de risco, que muitos voltaram, infelizmente, a gente pede que essas pessoas tenham uma atenção redobrada, que tenham sempre um kit sobrevivência, né? Porque na hora do desespero poder sair da sua casa, carregarem seus documentos dentro de sacos plásticos, existe todo um procedimento que a Defesa Civil passa a esses líderes, que eles possam passar à comunidade, né? É como eu sempre digo, nós escolhemos morar lá em Friburgo, né? E nós moramos numa cidade fragilizada, numa cidade que tem seus problemas topográficos, seus vales, seus rios, assim como outros países, também moram em locais de risco, vou dar o exemplo recente agora do Japão, que tem seus terremotos, tem seus tsunamis, e lá também tem um sistema de alerta com as sirenes. E eu tenho certeza que essas sirenes salvaram muitas vidas lá. Por isso nós queremos trazer essa ideia para cá também. Se você perguntar se resolve o problema, não, não resolve o problema, mas o objetivo é vida. Nós pretendemos salvar vidas, o menor número de vidas, poupar o maior número de vidas nessas próximas chuvas. Nesse momento a gente pensa realmente nas pessoas que voltaram para essas áreas de risco, as pessoas que ainda estão em áreas de risco e não saíram das suas localidades, né? Que tenham essa consciência que pelo menos o mínimo a ser feito é saber se retirar no momento certo, né? Obedeçam a sirene. Quando a sirene tocar, realmente obedeçam. Sem pânico. Sem pânico. Descer com calma. A sirene vai ser acionada de dentro da Defesa Civil. Isso tudo vai ser cronometrado até a hora de um maior índice ploveométrico, tudo isso, né? O sistema estadual de mitologia vai nos avisar, tá? Vai avisar também os líderes comunitários e todos nós estaremos sabendo, porque a ideia é que todos os líderes comunitários tenham um celular para receber um SMS. Vai receber uma mensagem. Vai receber uma mensagem, ele vai se preparar, vai para o ponto de abrigo, ele vai ter um kit com lanterna, com o líder, a pessoa que vai coordenar. Porque muitas vezes é local de muito longe e o agente da Defesa Civil não tem nem como chegar lá. Então, nós contamos muito com os líderes comunitários e com presença social de moradores. Ele vai ter um kit com lanterna, com apito, enfim, para poder, de forma ordeira, descer aquela comunidade para um local seguro. Toda a população deve seguir a essas orientações, né? Deve, deve. A gente está implementando também outras maneiras, outras formas, de caso falte energia, alguma coisa assim. Já por determinação da Prefeitura, nós temos um projeto. Inclusive, tem um semelhante no CODENF, que é os rádios movidos à energia solar. O Corpo de Bombeiros já possui no Pico da Caledônia, Alto Caledônia, uma base que precisa só adequar a esse sistema de energia solar, porque de lá já se foi feito o teste. O Coronel Claudeci percorreu o município, principalmente na parte limítrofe, com os outros municípios, os locais mais longínquos, né? E funcionou, e funcionou. Utilizando toda a rede municipal de ensino, tendo como base as escolas, e aquelas professoras ou a diretora que mora naquela localidade, ela fica responsável pelo acionamento da comunidade, em caso de necessidade. Esse é um projeto que ontem foi citado no Gabinete de Gestão Integrada, que funcionou ontem com a presidência do prefeito, e com o secretário-geral, o André Luiz. E também, uma empresa ontem, o prefeito mandou viabilizar a contratação desse software, da Detronet, que vai pegar todo o conhecimento que a Defesa Civil tem, que a Guarda Municipal possui, postura, tudo que está ligado a desastre, e vai sistematizar isso num programa em que ele vai ter essa visão mais rápida, em tempo hábil, real, para ele mobilizar os recursos. Porque hoje ele sabe disso tudo, ele tem esse conhecimento todo, mas não está devidamente catalogado e sistematizado. Não é caro, já foi orçado, e o prefeito pediu que a nossa secretaria corresse com isso aí. Ainda lembrou da necessidade de geradores para não parar esse sistema, caso tenha um problema de energia na cidade, aqui quando chove, geralmente, nós temos essa interrupção da luz, da energia. Então, isso aí está sendo visto também. E a gente acredita que até novembro tenhamos isso aí já implantado em nível municipal. E aí, é mais uma ferramenta que a comunidade precisa estar junto. O senhor falou, os diretores de escola, então, não só somente os líderes, a gente está envolvendo toda a sociedade nesse momento e que Nova Friburgo realmente precisa que todos estejam atentos para que não perdemos mais vidas. É, mobilização de todos. É, é uma questão de uma mobilização geral. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui aos telespectadores da TV Zoom, para que as pessoas mantenham a calma, para que as pessoas tenham um pouco mais de tolerância na hora de escutar, na hora de aprender, para que eles possam, sim, ajudar a Nova Friburgo. É, deixa bem claro que nós não estamos inertes. A Prefeitura trabalhando, a Defesa Civil está trabalhando. E contamos com vocês. Caso a sua comunidade tenha o sistema de sirene, obedeça esse sistema de sirene. Desçam, desçam e vão para um lugar seguro. E se descer uma vez, desce duas, desce três, ah, na quarta não vou descer não, porque toda vez eu desço, não acontece nada, eu volto para casa. Aí na quarta vez, infelizmente, ou na quinta pode vir a acontecer. Desce, mas desce de forma modeira, devagar, sem pressa e sem pânico. Coronel Hudson, eu também gostaria que você usasse as câmeras da TV Zoom para que passasse a sua mensagem à população de Nova Friburgo. A mensagem que a gente gostaria de passar, diante de tudo que nós vimos, do sofrimento, pisamos na lama, andamos por essas localidades todas, é o amor que a gente tem na preservação de vidas. E nós queremos estar juntos com a população, que conte com esse nosso esforço, com esse trabalho, interaja, que os órgãos de imprensa, que são muito participativos, vivem o dia a dia dessa cidade, tenham um link direto com a defesa civil, para que a gente evite aqueles boatos que aconteceram e que estourou uma represa. A gente sabe que aqui tem só pequenos reservatórios, não tem uma represa que possa inundar a cidade. Como a situação no Alto Floresta, que inventaram uma história que ia cair isso, para que a população desocupasse, houvesse saque. Então, a imprensa é muito importante em estar linkado conosco, e logo divulgar se isso é verdadeiro, se não é verdadeiro, trazendo sempre a paz e a tranquilidade. Sem dúvida. Eu acho que nesse momento é o que o Friburguense mais precisa, para que venha enfrentar daqui a três meses de novo as chuvas, porque faz parte da nossa história, da cidade, como o senhor falou, nós escolhemos para morar, então a gente tem que tentar se adequar e tentar melhorar cada dia. Muito obrigada pela presença dos senhores, uma boa noite, muito obrigada. Obrigada a você. E o ZUM TV Jornal de hoje fica por aqui. Não se esqueça, você quer uma nova Friburgo melhor? Faça a sua parte, com certeza nós vamos ter uma nova Nova Friburgo. Para você, uma ótima noite. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. ZUM TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco A Força do Concreto Estão Fechaduras e Cadeados. Você faz parte dessa história. Monarco Há mais de 12 anos construindo sonhos. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.